E aí Fela, tudo bem? Como havia combinado, esse é o primeiro de vários vídeos que a gente vai estar postando no YouTube para ajudar as pessoas que estão indo para o exterior com a ideia de trabalhar ou estudar ou fazer os dois ou só passear. Para resumir a nossa história, de como a gente veio para a Irlanda em 2013, a Anny veio com a ideia de fazer o intercâmbio a princípio na Inglaterra e a gente já namorava no Brasil em 2013 e eu tinha uma empresa de equipamentos de som que eu alugava para a festa, essas coisas e tocava aos finais de semana em barzinho. E era uma coisa que eu gostava, então eu achei que a ideia do intercâmbio não seria legal porque era confortável para mim estar trabalhando com uma coisa que você gosta e eu não queria abrir mão de tudo que eu já tinha construído. Mas depois de pesquisar bastante, eu tive a conclusão que seria realmente muito importante estar indo para a Europa estudar e a gente, no caso, veio para a Irlanda porque naquela ocasião a Inglaterra estava bem complicado de entrar no país e era praticamente impossível e muito caro. Então a gente veio para a Irlanda. E para ajudar as pessoas que têm a dúvida ainda de o que é intercâmbio, desculpe até se eu estou sendo muito detalhista mas é que um dia eu também não sabia o que era intercâmbio e intercâmbio basicamente é você ir para um outro país para aprender os costumes, a cultura e a língua desse país e eu também não sabia o que era intercâmbio, eu achava que você ia para a casa de uma família desse país e alguém dessa família vinha ficar na sua casa e você intercambiava, enfim, também tem isso no Wikipédia mas na verdade são várias outras coisas que a gente vai estar colocando detalhadamente nos outros vídeos. Quais os motivos que levam uma pessoa a fazer o intercâmbio? Bom, na escola que eu estava estudando eu conheci várias pessoas e cada um com uma história eu conheci pessoas que vieram realmente só para estudar e aprender a língua e voltar para o Brasil conheci pessoas que vieram porque a empresa exigia que essa pessoa dominasse melhor o inglês conheci pessoas que vieram porque para esquecer de uma outra pessoa, de um relacionamento que não deu certo enfim, tem N motivos para você fazer um intercâmbio mas os três principais fatores na minha opinião é primeiro a questão da educação de você estar melhorando, você está aprendendo uma segunda língua e você está acrescentando um idioma no seu currículo, isso é muito importante na questão cultural, para você acrescentar coisas a mais na sua vida costumes de outro país, isso eu acho que é muito importante, está sendo muito importante para a gente e terceiro e não mais importante, a questão da diversão eu tenho esse tipo de opinião, a Anny também a gente acredita que tudo que a gente faz na vida você tem que aplicar a diversão nela porque, enfim, é muitos detalhes porque é mais legal Quanto tempo dura um intercâmbio? Quem vai decidir o quanto tempo vai durar o intercâmbio é você depende do seu nível de inglês, depende do porquê você está indo para o intercâmbio enfim, você pode ficar um mês você pode pegar escolas de três meses, de seis meses um ano ou dois anos, enfim você decide o quanto você fica estudando nesse país tem pessoas que vem, vem para ficar um ano, acabam ficando mais tem pessoas que vem para ficar um ano e acabam ficando menos enfim, tudo vai depender e a gente vai estar conversando com calma nos próximos vídeos bom, eu não quero prolongar muito, não quero deixar os vídeos extensos para não ficar tão desinteressante e tão maçante de ficar assistindo eu gostaria de compartilhar com vocês se vocês tiverem alguma sugestão alguma dica do que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal por favor, eu gostaria de colocar aqui nos comentários eu vou deixar na descrição do vídeo a nossa página do Facebook e a página do canal no YouTube então você clica no link você vai abrir a nossa página é só você se inscrever no canal do YouTube e clicar no curtir na página do Facebook isso vai ajudar muito a gente a estar colocando adiante todo esse projeto ok? bom, por hoje é só aquele abraço Cheers! tchau 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 Legenda Adriana Zanotto